A prefeitura de Rolim de Moura, a partir de hoje, tem um ponto de atendimento da Receita Federal que vai funcionar aqui no prédio novo da prefeitura. Aquele cidadão ou rolimorense que precisava se deslocar de Rolim de Moura para outro município para fazer alguma coisa que dependia da Receita Federal, hoje ele pode estar fazendo aqui no município de Rolim de Moura. Isso aí é uma demanda nossa de Rolim de Moura há muito tempo. Na realidade, a intenção sempre foi trazer um posto da Receita Federal. Como o governo nunca abriu essa situação para a gente, nós conseguimos agora recentemente com o chefe, o Zé Carlos da Receita de Cacoal, que nos trouxesse, nos encaminhasse um PAV, que é um posto de atendimento. Esse posto de atendimento é para auxiliar o cidadão, que não precise ir mais a Cacoal fazer, de repente, uma regularização do seu CPF, tirar uma certidão, fazer um cadastro de CAIPF, o pessoal da Rural, principalmente, que demanda muito de certidão para financiamento bancário. Nós temos agora na prefeitura nova, duas pessoas que estão responsáveis por esse setor para atender toda a nossa população. Então, parte da demanda que a pessoa tinha que se deslocar do município para outro município, ela pode fazer aqui em Rolim de Moura? Ela pode fazer agora em Rolim de Moura, ou o pessoal ia a Cacoal, ou de Paraná, de Paraná mais longe, mas a maioria ia a Cacoal. Hoje a gente pode ser feito aqui em Rolim, na agência, no PAV, na Prefeitura Municipal Nova, os atendentes vão ser o Wesley, que vai estar atendendo essa população. A gente pede que, se for necessitado esse trabalho, fique à vontade, nós estamos aqui para atendê-los. O atendimento será de segunda a sexta, Jorge? Segunda a sexta, horário normal, de 7h30 às 13h30.